Tá vendo, João Guilherme? Você quis na mesma profissão. Zé, seguir a profissão do pai é complicado, porque tem uma cobrança grande, não é isso? A gente tava conversando nisso hoje. Sempre vai ter... Dá uns conselhos pra esse menino. Eu falei pra ele, eu falei que sempre vai ter uma cobrança muito grande. Eu tenho, ele vai ter também. Tem muita, porque tem a comparação, né? Mas eu acho que quando você tá feliz, quando você ama o que você faz, isso fica muito pequeno. Não deixa ninguém fazer você desacreditar, ninguém tirar esse sonho de você. Vai ter que matar um leão por um minuto mesmo, né? É isso aí, é isso aí. O seu pai já passou por isso. Quando perdeu o teu tio, todo mundo, ninguém... Ah, não, não vai acontecer nada, é o que deu. É isso aí. Parece que Deus protege. E agora, Faustão, eu estou passando por isso novamente. Porque quando ele começou, a gente trouxe ele aqui no teu programa. E, né, agora, ele tá levando eu nos programas, sabe? É mesmo? Tá vendo? É legal isso. O povo fala assim, ó, tem o Leonardo. Não, não, o Leonardo não, não tem o Felipe, mas a Virgínia, não. É? Ah, se eles dois vieram, o Leonardo vem. Se não, não. Não, não. Porque... O que é o Felipe?